Nós somos da Conte Solar, Solerge, só que hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, ceder o nosso espaço aqui para o Becker, Alexandre Becker, da Lud4Energia, porque fizemos uma parceria com eles recente, e hoje a palestra do Frederico Boskin foi em cima disso, e nós temos aqui um assunto bem bacana para passar para vocês, acho que vai ser bem proveitoso, então não quero tomar muito tempo, porque ele tem bastante assunto para passar. Obrigado. A ideia aqui, assim como os outros palestrantes já informaram para vocês, é trazer uma visão do que está para acontecer no mercado a partir de 2024. Então a gente vai falar um pouquinho de autoprodução, e apresentar um pouquinho da Lud4Energia aqui, porque ela é uma empresa ideal para o seu negócio. A Lud4Energia é uma empresa familiar, já atua nesse mercado de gestão de mercado livre há mais de 27 anos. Hoje a gente atende 800 grupos econômicos, ou seja, 800 CNPJs de clientes, mais de 130 especialistas, e mais de 2 mil unidades entre geradores, consumidores e autoprodutores de energia. Nosso objetivo, assim como o de vocês, é de reduzir custos para os clientes, e também de gerar uma previsibilidade orçamentária. É para isso que ele compra um sistema solar, para ele saber quanto ele vai gastar, não está mais sujeito às alterações tarifárias, e ele tem uma ideia de quanto ele vai gerar por um período aí de 25, 30 anos, e ele sabe que ele vai ter uma certa economia. A ideia do mercado livre é a mesma coisa, você complementar essa geração, geralmente você tem aí 20, 30% do consumo deste cliente atendido pelo sistema solar, limitado por questão física, de transformador, de subestação, de demanda contratada, ou até mesmo de espaço físico. E, a partir de 2024, os clientes de menor porte vão poder também aderir ao mercado livre. Além de que, no mercado livre, a energia no horário de ponta tem o mesmo valor do horário fora ponta, ou seja, não precisa mais usar um gerador diesel ali nesse determinado horário, você escapa das bandeiras tarifárias, elas não existem no mercado cativo. A liberdade de escolha, você escolhe o seu fornecedor de energia, você ainda fica atrelado à distribuidora. E a questão de sustentabilidade, ele já está gerando uma energia renovável e ele pode adquirir uma energia de fonte totalmente renovável no mercado livre. Então, como eu comentei aí para vocês, a partir de 2024, todos os consumidores do grupo A, independente da demanda contratada, não tem mais a limitação de 500 kW, vão poder aderir ao mercado livre de energia. A diferença é que os maiores que 500 kW continuam aderindo da maneira que é hoje, se tornam agentes da CCE, e os menores de 300, de 500, serão representados por um comercializador varejista. Ou seja, eles vão ter que ter um gestor, um comercializador, que os represente na câmara de comercialização. Para vocês terem idade e ideia hoje, o número de consumidores hoje na CCE é em torno de 12 mil. E um estudo feito pela própria CCE é de que ainda existem 169 mil consumidores do grupo A aptos a migrar para o mercado livre. E destes 169 mil, 34%, ou seja, quase 60 mil, eles já possuem um sistema de geração própria, de 75 kW, de 200, de 300, ou seja, era a opção que ele tinha até o momento. Ele não tinha como sair do mercado cativo, ele optava por gerar sua própria energia através de determinada fonte hídrica, a maior parte é solar em telhado. E aí, para esse cliente, a gente tem duas soluções. Às vezes o pessoal acha que o cara está com um sistema solar, não tem como fazer mais nada. Não, ele tem sim. Ele pode optar por se tornar um autoprodutor de energia, ou seja, ele combina os dois momentos em onde ele gera energia, consome instantaneamente, todo o excedente ele exporta para o grid, e no final do mês ele faz uma alocação de geração. Ou seja, ele não perde a energia que ele gera. E se faltar ainda a energia, porque ele aumentou o consumo dele, o que ele vai fazer? Ele vai comprar energia, vai firmar um contrato. Esse contrato geralmente é um contrato de três a cinco anos, onde ele trava o preço de energia, por isso a questão da previsibilidade orçamentária. Ou seja, eu compro hoje, eu sei quanto eu vou pagar daqui a quatro, cinco anos. A outra modalidade, que daí é para quem tem um sistema que basicamente está dimensionado para o consumo instantâneo, é se tornar um consumidor livre com a modalidade grid zero. O que seria esse grid zero? Eu bloqueio qualquer tipo de injeção à rede, Então, eu não sou um autoprodutor, eu sou um consumidor. E aí você atende todas as especificações de consumidor da distribuidora para se tornar um consumidor livre. Ou seja, a adequação que você tem técnica na sua substação, ela é menor no grid zero do que com o autoprodutor de energia. Uma característica muito grande do autoprodutor de energia é que ele passa a ser responsável pelo sistema de medição e faturamento. Ou seja, a distribuidora vem, recolhe os equipamentos, os medidores, e você tem que ir lá adquirir esses equipamentos. Esse payback é um payback relativamente rápido para quem está nesse tipo de mercado. Um pouquinho também das condições da abertura, da junção desse geração própria autoprodutor com o mercado livre. Redução de encargos, você vai deixar de pagar sobre toda aquela energia que você produz os encargos CDE, OSS, PROINFA e ER. A possibilidade de redução ou até mesmo de isenção de ICMS, dependendo se a sua usina é local ou remota, você tem essas condições aqui. E você tem uma previsibilidade com custo de energia. Quais são os pontos importantes para a gente atentar? Você vai ter uma usina solar. Essa usina vai ter que ter uma manutenção. Então, para que isso não se torne um empecilho ali, uma questão de um foco paralelo ao core business, você faz um contrato de OIM com alguma empresa. Ele vai lá, faz a limpeza, ele vai lá, faz a manutenção dos inversores e tudo mais. E observar também que as projeções de preços e encargos do mercado livre são o que mais impactam nesse momento de tomada de decisão. Então, neste momento que a gente está com a abertura de mercado iminente a partir de 1º de janeiro e no histórico de 12 anos com os preços mais baixos de mercado, é um excelente momento para você tomar essa decisão de juntar as duas hipóteses. Gerar a sua própria energia e comprar o que você não gera no mercado livre. Você vai ter oportunidades de falar da questão de sustentabilidade, SG, você já gera energia renovável, vai poder comprar energia de fontes 100% renováveis. Você não precisa de uma outorga para usinas cujo tem até 5 megas de potência, então a maioria desse tipo de clientes são usinas de até 1 mega. Então você faz apenas um registro na anel, você comunica que essa usina existe. E é uma solução de longo prazo, isso não é uma solução para 1 ou 2 anos. Você vai gerar energia e você também vai estar no mercado livre. Então você sempre vai ter contratos de 3, 4, 5 anos. Ou seja, não é um mercado onde você pode ficar entrando e saindo. Você vai uma vez e faz contratos de longo prazo, visando aí obter sempre o melhor momento de compra de energia. O nível de investimento pode ser um dificultador? Neste momento ainda não. Porque os equipamentos existem, eles estão disponíveis no mercado, tanto a parte do grid zero quanto a parte do autoprodutor. Você consegue fazer um investimento e hoje, na média dos nossos clientes, a gente tem um payback entre 4 e 5 meses deste investimento. Ou seja, depois de tudo isso, é só economia com custos de energia. Para vocês terem uma ideia, das duas distribuidoras aqui do Rio Grande do Sul, as maiores, tanto a RGE quanto a CE, a gente está falando de trocar, deixar de pagar encargos na faixa de R$116, se for consumo local. Ou seja, toda energia que você gera, ela não circula na rede, você não paga este encargo. Assim como se a usina for remota, você paga ainda um pedaço da TUSD, o que seria o equivalente ao fio B, que é R$99,18. Ou seja, você tem uma economia bem grande. Colocando em preços de mercado hoje, eu diria que esses encargos estão mais caros que o preço de energia hoje no mercado livre. Então você combinar essas duas situações, é garantia de sucesso para o seu cliente. E ainda temos um encargo que ele está dentro da tarifa, mas no mercado livre você paga separado, que é o encargo de energia de reserva e o ESS, que é aquele encargo quando tem o acionamento das usinas térmicas. Esse encargo hoje gira na faixa de R$15. Toda energia que você gera, você não paga esse encargo aqui. Então você tem economia com energia, você compra energia a um preço mais competitivo, você tem isenção de alguns tributos e você tem isenção de alguns encargos. Ou seja, é um momento muito bom para fazer esse tipo de investimento, pensando no longo prazo, talvez até aumento de consumo da sua unidade industrial. É um momento também que a gente gostaria de colocar aqui a Lutfor à disposição para o pessoal que está interessado, tem muitas dúvidas. É um mercado relativamente novo, esse mercado de autoprodução. As próprias distribuidoras, o próprio pessoal que faz a integração tem muitas dúvidas. Venham, nos procurem para a gente poder dar a melhor orientação para o cliente de vocês. Esse cliente de vocês pode se tornar um cliente nosso, a gente vai encaminhar ele com toda a segurança, fazendo todos os processos junto a todos os órgãos que existem, a NEO, ONS, CCE, a própria distribuidora. A gente encaminha toda essa parte burocrática para o cliente se tornar ou um consumidor grid zero no mercado livre ou um autoprodutor de energia. Era isso aí. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí?